O Jornal Taguacei está aqui na Câmara Legislativa, na Presidência, e hoje nós vamos bater um papo de todos os projetos da Câmara Legislativa, nós vamos falar das emendas, dos projetos, e nós vamos falar com o presidente da Câmara, Rafael Prudente. Rafael Prudente hoje é presidente do PMDB, presidente da Câmara, e tem feito um trabalho voltado coletivamente. Como é que vai, Rafael? Tudo bem, presidente? Tudo bom, Jeová. Primeiro, seja muito bem-vindo aqui à sua casa, a casa de toda a população. É um privilégio estar recebendo você aqui e poder esclarecer alguns fatos sobre a nossa cidade. Eu queria estar essas vezes e mais outras. Essa vai ser há muitas de outras vezes. Presidente, eu queria... Você fez um excelente trabalho durante o ano. Primeiramente, eu queria que você fizesse uma análise do trabalho durante o ano na Câmara. Como é que foi para a gente entrar em outro trabalho? Como é que você avalia? Bom, primeiro, nós cumprimos com as nossas missões aqui, com os nossos compromissos com a população, em especial também aqui com os deputados à frente da Presidência da Câmara. Colocamos a Câmara Legislativa como primeiro lugar em todo o Brasil em transparência. É a casa onde nós fizemos alguns investimentos na parte de tecnologia, na parte de eletrônica de votações. Inauguramos recentemente a nossa TV distrital, que é o canal 9.3, que eu quero convidar todos para que pudessem acompanhar os trabalhos e aquilo que... Como está se portando, como está votando cada um dos parlamentares. E, estatisticamente, o que a gente tem feito aqui na Câmara é fiscalizar o governo, uma prerrogativa importante dos deputados, e votar, né? Nós estamos votando aí em torno de 200% a mais do que gestões anteriores votaram. Então, eu que vim da iniciativa privada, o que eu tenho feito ao longo desses quase três anos à frente da Casa foi imprimir um ritmo mais acelerado nos procedimentos internos, nos processos internos da Câmara Legislativa, para dar um resultado mais satisfatório a toda a população. Esse problema do refins, da pandemia, você tem trabalhado muito. Como é que a pandemia foi um estrago no mundo? Em Brasília não foi diferente, né? E vocês, aqui na Câmara, seu trabalho, você coordenando, fizeram um ótimo trabalho no refins aqui, da pandemia? Foi. Nós tivemos a votação do refins, se eu não me engano, foi no finalzinho de 2020. Onde foi um refins diferente, com desconto no pagamento principal de dívidas anteriores, de dívidas antigas, né? Isso ajuda muita gente. Então, o governo tinha uma série de dívidas perdidas, fizemos esse refins, esse refins foi controverso, inclusive no primeiro momento ele foi vetado aqui na Câmara Legislativa, não teve os votos necessários para a sua aprovação, mas depois ajustamos o texto. Foi o refins que colocou, que renegociou mais de 3 bilhões de reais, colocou no caixa do governo quase 1 bilhão de reais e esses recursos estão sendo revertidos aí em diversas obras que a população pode acompanhar aí, seja na Ceilândia, seja em Itaguatinga, em Planaltina, Sobradinho. Então, foi um projeto acertado e que agora retorna esse projeto para cá. Ninguém esperava que ia passar por uma pandemia tão longa, muito CNPJ, infelizmente, nós tivemos baixo, muitos empresários que são sérios, não conseguiram honrar com o pagamento dos seus impostos e por isso que nós estamos votando aqui agora, devemos votar aqui amanhã, na próxima terça-feira, é um projeto de lei trazendo novamente a possibilidade do ano de 2019 e 2020, aqueles que não conseguiram honrar com os seus pagamentos de impostos, possam pagar sem multa e juros. Presidente, você acha que vocês conseguem consolidar todos os trabalhos do decorrer do ano, nesse fimzinho de ano, que hoje é dia 13 já? É, a população e vocês da imprensa estavam acostumados aí, no passado recente, naquelas sessões conturbadas, durante a madrugada, votando o projeto normalmente de qualquer jeito. E no escuro? E no escuro, com o projeto chegando 10 horas da noite e votando 11 horas da noite. Então, que a gente veio trabalhando agora, quando nós, eu falo aqui em nome de toda a mesa diretora, é de votar tudo com a maior celeridade e com responsabilidade. Possivelmente, já no início desses próximos dias, nós votaremos sim todos os projetos de lei que forem importantes para a sociedade, que sejam necessários aprovar esse ano. Aquilo que não houver nenhum tipo de urgência fica para o ano que vem, mas certamente cumpriremos sim a nossa missão. Presidente, uma coisa que todo mundo está aí reclamando muito, a inflação voltou, desemprego e essa coisa, e vocês estão fazendo aí uma coisa muito boa, que é aprovando os 10% do IPTU. Isso é um projeto que ajuda todos os brasileiros? É, o pagamento de IPTU e IPVA, ele já tem lá no boleto bancário, já tem lá um percentual de 5% de desconto para quem fazer o pagamento antecipado. Então, o que nós votamos, já foi aprovado na semana passada aqui na Câmara Legislativa, é o desconto em vez de ser 5% para 10%. Então, enfim, é uma matéria positiva aí para que as pessoas, o governo ganha também, claro, porque vai receber antecipadamente esses recursos sem ser parcelado, e ganha a população que vai ter um desconto aí de mais 5% do pagamento em dia. Eu sou corretor de imóveis também, presidente, e no governo do Hollenberg, o ITBI era 2%, ele passou para 3% e veio a medida agora com o ITBI passando para 1%. Vocês vão aprovar? É, o ITBI de 3% ele é muito caro. Caríssimo. Você que é corretor de imóveis, tem imóvel que ao longo dos últimos 10 anos passa na mão de 10 pessoas. Então, se ele passou na mão de 10 pessoas, ele nos últimos 10 anos, o governo ganhou 30% em cima desse imóvel. Então, é um valor muito alto. Por conta desse aumento, há muitos contratos de gaveta que a gente acredita que existam no Distrito Federal, e com isso aí a gente regulariza a situação de todo mundo. Quando o governo arrecada também, mas fica essa janela de 90 dias, o ITBI a 1%. Nesse sentido, a Câmara tem ajudado a população. Isso é fato? Sem dúvida. Você veja que num período de pandemia, nós saímos do orçamento em 2021 de 44 bilhões de reais para 48 bilhões de reais, que é o orçamento do ano de 2022. Portanto, foi uma série de alterações legislativas que permitiram com que, em muitas situações, o cidadão pagasse menos imposto, mas aumentasse a arrecadação do Estado. Presidente, esse financiamento de 800 milhões do recurso para o lançamento da continuidade das novas obras de programas sociais, como é que você está vendo isso? Nós temos alguns programas sociais que foram lançados nesse governo que precisam de revalidação pela alteração legislativa que houve no Congresso Nacional. Então, o cartão Prato Cheio será atualizado, essa legislação ainda essa semana aqui na Câmara Legislativa. Tem o cartão Gás. O cartão Cresce, nós devemos receber até amanhã também uma legislação para instituir, não como um projeto de governo, mas um projeto de Estado, o cartão Cresce, que avançou tanto nas vagas de creche aqui no Distrito Federal ao longo dos últimos dois anos. Então, são programas importantes que foram criados e que têm que ser perentes. E nós vamos dar garantia desses programas estarem funcionando no ano que vem. E sobre o financiamento que nós temos aqui para aprovar de 800 milhões, isso é fruto de um trabalho em conjunto da Câmara Legislativa com o GDF, que melhorou a sua avaliação junto ao Ministério da Economia, estava com nota vermelha, agora está com nota no azul, permitindo que o GDF tivesse acesso a alguns financiamentos. Tem quase um bilhão de reais que devem ser apreciados esse ano e mais dois bilhões de reais que devem ser apreciados no ano que vem, permitindo assim que obras que começaram não parem... E isso vai ser antes das eleições? Tudo isso antes das eleições. Existem muitas obras que já foram contratadas, obras que precisam de alguns desses recursos e obras também que precisam ser lançadas com recurso a garantir. Uma coisa que você está colocando aqui, com a questão da transparência da Câmara Legislativa, isso para a população, porque a população reclama muito e fala às vezes sem razão, muitas vezes com razão. Essa transparência da Câmara Legislativa, o que vai levar o deputado? Ser um cara transparente, vai ajudar a população, vai ajudar a fiscalizar? Como é que vai ser? Aqui, quando nós recebemos a Câmara, aqui a presidência da Câmara, nós tínhamos uma estatística de uma pesquisa que, que hora tinha sido feita na virada do ano, de que só 25% da população achava que a Câmara Legislativa deveria existir. Hoje nós já temos mais de 70% da população que acredita no trabalho da Câmara Legislativa. Agora, muitas das pessoas, quando vai fazer a sua avaliação, faz a avaliação sem conhecer do que está sendo feito, porque é difícil acompanhar o que a Câmara Legislativa estava fazendo, porque não tinha um site decente, agora tem, não tinha um aplicativo de fácil acesso, agora tem, as pessoas não sabiam como é que os deputados estavam votando, porque era com base num papel assinado, igual chamadinho de escola de antigamente, hoje existe um painel eletrônico, que as votações são disponibilizadas no site, como foi o posicionamento de cada um dos deputados, temos a nossa televisão agora, que foi lançada agora no mês de outubro, para as pessoas acompanharem, e aí o seguinte, nós vamos entender que se o julgamento for negativo, é porque o trabalho está sendo negativo, mas não por falta de acompanhamento, e nem por falta de plataformas de acompanhamento também. Então nós abrimos todos esses veículos de comunicação, vamos dizer assim, para que as pessoas tenham mais acesso, com tudo, maior transparência, tudo aquilo, absolutamente tudo, que está sendo tratado aqui na Câmara Legislativa, tem disponibilizado no site online, todas as proposições, como cada deputado se portou, ao vivo na televisão, e então acho que é importante que a população tenha esse fácil acesso aí. Por exemplo, a presença dos deputados, antigamente, inclusive houveram aqui casos de possíveis fraudes, agora não, agora é só na biometria, então a gente investiu nessa parte da tecnologia, inclusive todos os processos internos são de fácil acompanhamento a toda a população do Distrito Federal, inclusive as verbas indenizatórias, está de fácil acesso aqui para qualquer um poder acessar. Esse projeto, presidente, ajuda até o próprio deputado se autopoliciar, ele mesmo próprio. Exatamente, agora com a televisão funcionando 24 horas, eu creio que ele, antes de faltar uma sessão, ou fazer determinado pronunciamento, eu creio que o cuidado vai ser maior. Com certeza. Presidente, eu vou falar agora, puxar a brasa aqui para a minha sardinha. Você tem trabalhado em prol também, de muitas cidades, e na Ceilândia, você fez um belo trabalho, você designou uma emenda para a feira do produtor, no qual lá o presidente é Vilso, meu amigo, e lá se tornou um estacionamento de 6 mil metros quadrados, que está ajudando muito os feirantes, ajudando muito a população, e o presidente Vilso, todas as vezes que me patrocina, todas as vezes que eu vou falar do estacionamento, ele cita, rapaz, aqui foi Rafael Prudente, foi o governador, e foi o Fernando Fernandes. E ele não mede esforço para falar do seu esforço para ajudar lá. Como é que você sente ajudando uma comunidade que a Feira do Produtor vende 32 mil toneladas meses? É, primeiro, vamos cumprimentar aqui todos os moradores de Ceilândia, Porto do Sol, Sol Nascente, o pessoal da Feira do Produtor que sempre nos recebeu com muito carinho, e nós tivemos lá a demanda principal, tinha a demanda de segurança pública, de limpeza urbana, nós conseguimos fazer alguns encaminhamentos, resolveu melhorar alguns problemas que estavam atrapalhando ali os feirantes, e um deles era o estacionamento. Nós fizemos o compromisso, demorou um pouquinho mais do que a gente imaginava, mas colocamos lá eu, deputado Fernando Fernandes, junto com o governador, asseguramos os recursos. Aquela obra está feita, já está entregue ali a toda a população, a todos os feirantes, e a gente fica feliz em poder ajudar a cidade. Ali também tem tido alguns investimentos importantes na cidade de Ceilândia. Tem a obra do trecho 2, do Sol Nascente, aguardamos aí para o próximo ano o trecho 1, o trecho 3 e o pôr do sol, inauguramos uma creche, unidade de saúde, inauguramos no AQNR uma unidade básica de saúde para atender toda a população. Não te atrapalhando, você está se tornando um deputado ceilandense. É, eu conheço bem a cidade de Ceilândia, graças a Deus a população lá sempre me recebeu muito bem, e a forma da gente ajudar é levando serviços melhores a toda a população. Inclusive, nesse período de pandemia foi inaugurado um novo hospital ali do lado da UPA, com 70 leis para atender a população, que não foi um hospital de campanha, é um hospital que vai permanecer ali. E temos um sonho ainda de construir um novo hospital regional de Ceilândia para atender, porque aquela população cresceu muito e a demanda aumentou muito também. Agora, mudando aqui, Rafael, você está fazendo uma questão de uma lei aí para a questão da violência da mulher. Hoje, a violência da mulher, o feminicídio, e está destinando aí uma verba para a mulher que foi vítima de violência. Isto vai ajudar muito, principalmente a mãe solteira. É, a obrigação de todos nós aqui, Jalvá, é de cuidar da pauta feminina, não é só mulher que tem que defender mulher. Todos nós, homens, e todos os 24 deputados, tem que defender essa pauta. Quando eu entrei aqui na presidência, a primeira campanha que nós fizemos foi a campanha do feminicídio. Graças a Deus, de lá para cá, os índices não estão da forma que a gente gostaria, mas o índice de feminicídio vem recuando ao longo dos últimos anos. Aprovamos aqui legislação para criar o aluguel social para as mulheres vítimas de violência e está sendo copiado agora pelo Congresso Nacional para que esse programa seja... E que vira é uma lei nacional para a mulher não ficar vítima do agressor, não ficar dependente, em muitos casos é isso que acontece, dependente financeiramente do agressor. Aprovamos aqui uma série de legislações no cuidado ao tratamento do câncer, seja o câncer de mama, para as mulheres. Conseguimos aí, ao longo dos últimos anos, diminuir muito e algumas vezes zerar a fila de mamografias. Fizemos a construção e já iniciamos a construção junto com o governo e isso foi muito debatido internamente aqui na casa e que poucas pessoas sabem que está sendo construído ali do lado do hospital da criança, perto do noroeste. Aqui no noroeste. Um hospital do câncer, né? Um hospital referência, estão sendo investidos lá mais de 150 milhões de reais, uma obra importante que vai atender a toda a população aqui do Distrito Federal. Ali era um recurso que estava perdido, o governador precisou entrar na justiça, aportar mais 40 milhões de reais de fonte de 100, que é recurso dos impostos aqui, dos contribuintes aqui do Distrito Federal, para que essa obra saísse do papel, né? Não saiam porque gestores anteriores não queriam colocar nenhum centavo, queriam que fosse tudo financiado ou bancado com recursos federais. Então foi uma, foi um trabalho aí importante do governador no lançamento dessa importante obra e a gente está sempre aqui trabalhando para ajudar as nossas mulheres. Presidente, se nós fossemos fazer aqui uma entrevista para falar de tudo, nós íamos gastar dois dias aqui e nós não íamos falar tudo. Mas eu queria deixar você bastante à vontade para falar para todos os brasilienses e eu quero que você fala para os meus ceilandenses e uma felicitação de fim de ano que nós já estamos aí afindando o ano e dizer também além dos seus projetos futuro para 2022. Fica à vontade. Bom, Jeová, mais uma vez eu quero aqui agradecer. Nós encontramos aí lá na feira central de Ceilândia, eu estava lá almoçando lá com alguns amigos, nós nos encontramos e ele falou assim, ó, nunca deixaram eu ir lá fazer entrevista contigo. Então não sei, então a casa que é de todos, a gente tem a obrigação de receber a todos aqui na Câmara, ainda mais uma figura importante na cidade como o senhor. Então sempre seja bem-vindo. todos os demais colegas aí jornalistas que quiserem aqui vir bater um papo, serão todos muito bem-vindos. Mandar um abraço especial a todos os moradores de Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente, essa população tão aguerrida que veio dos quatro cantos do Brasil para vencer na vida aqui. Nós temos essa característica, né, de recepcionar bem todas as pessoas. Eu adoro Ceilândia, é um lugar onde eu comecei minha trajetória política, mais especificamente lá no Pessu. Poucas pessoas sabem, Jeová, mas eu trabalhei quatro anos ali no Pessu. É mesmo? Foi um dos primeiros ali, foi um dos primeiros ali de esbravar aquela área de desenvolvimento econômico ali que é o setor de indústria de Ceilândia, onde não tinha nada ali, era só o terreno que o governo disponibilizava e o empresário que se virasse. E hoje está pavimentado, urbanizado. Hoje está uma maravilha em comparação com o período anterior. Então essa cidade que sempre me recebeu também, a nossa obrigação aqui, claro que precisa muito ser feita. Tem muitas falhas e o governo precisa fazer muito mais. Mas dizer aqui que nós, aqui na Câmara Legislativa, dentro das nossas limitações, nós estamos fiscalizando, nós estamos trabalhando muito e votando absolutamente tudo que é importante para a população do Distrito Federal, em especial a nossa cidade de Ceilândia. E espero sim que o governo cada dia que passa dê mais atenção. A gente sabe nesse período de chuva, agora lá no São Nascente, o tanto que está difícil, a gente tem cobrado da Nova Cap, do DR, que monte um gabinete de crise ali permanente para atender aquela população e que saia as obras logo do papel. Então, sei as falhas do governo, nós aqui, como fiscalizadores, estamos fazendo o nosso papel e o que a população pode ter certeza que pode sempre sim contar com o trabalho aqui não só meu, mas os demais outros 23 deputados distritos. falamos aqui com Rafael Prudentes, presidente do PMDB local e presidente da Câmara. Tem feito um bom trabalho e para nós foi um grande prazer, te agradeço muito e mais vezes que se convidar, estarei aqui para nós estar levando a informação para todo o Distrito Federal. Obrigado, Jeová, mais uma vez abraço a todos, Feliz Natal, um próximo próspero ano novo, que Deus abençoe a todos nós. que Deus abençoe a todos nós.